Música Serão mais de 40 mil vagas construídas nesse programa, além daquelas vagas já contratadas ao longo do governo anterior, que somam mais 20 mil. Portanto, seria um recorde, o termo desse programa, com 60 mil vagas novas. Agora, não basta isso. É necessário você levar aos presídios uma fiscalização mais rigorosa, como nós temos feito, e ainda programas, programas como esse que nós lançamos hoje, um programa que leva a educação ao preso, que permite a sua reinserção e que, claro, diante da nova lei que prevê a remissão da pena pelo estudo, haverá, a partir de quem estuda, quem se insere nesse programa, uma redução da sua pena e, claro, uma liberação de vagas do sistema. São políticas que nós temos buscado desenvolver, porque é inaceitável a permanência dessa situação no Estado brasileiro e o que o Ministério da Justiça pode fazer é lutar muito, junto com os Estados, para que possamos reverter esse problema. Qual é a meta do acordo assinado hoje? A nossa ideia é, pelo menos já em 2013, disponibilizar mais de 35 mil vagas, podemos chegar até mais de 40 mil, nós vamos esforçar muito para isso, mas há outros campos de atuação, nós estamos desenvolvendo e vamos lançar oportunamente um programa de erradicação do analfabetismo no sistema carcerário, nós temos parcerias com o Ministério da Saúde para melhorar as condições que nós temos hoje, ou seja, nós temos feito tudo o que está aqui ao nosso alcance, a orientação do Ministério da Justiça é que seus órgãos trabalhem a todo vapor, é um problema histórico que nós não podemos deixar de constatar e que nós temos que nos esforçar muito em parcerias com os governos estaduais, porque a maior parte dos presídios brasileiros pertence aos Estados, para que possamos resolver. Ministro, em relação à situação de Santa Catarina, o que o governo federal já fez efetivamente para contornar aquela situação? Já foram feitas transferências de presos para presídios federais? Onde eu estive com o governador Colombo, de Santa Catarina, nós decidimos aprofundar a análise das informações de segurança, para que possamos tomar ações necessárias de apoio à Santa Catarina. Disponibilizei ao governador Colombo a Força Nacional, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e quaisquer outras medidas que sejam necessárias. Ficamos de fazer análises diárias para verificar da necessidade, a partir de uma solicitação do governo de Santa Catarina, do encaminhamento de tropas federais para atender o problema, além de que disponibilizei ao governador vagas nos presídios federais de segurança máxima, na medida em que ele necessitar, disto para que possamos trazer líderes e organizações criminosas que estão comandando ações de dentro dos presídios catarinenses. Essa é uma decisão do governador, nós estamos dando todo o apoio a ele, marquei inclusive a possibilidade de, nos próximos dias ou a qualquer momento, fazermos uma reunião com as nossas equipes técnicas, para que a partir da solicitação do Estado nós possamos apoiar naquilo que for necessário. O que eu não posso dizer exatamente, certas situações que dizem respeito ao plano da segurança. Há uma intenção de utilização das vagas dos presídios federais, o governo está analisando essa situação, é possível que o governador nos solicite o encaminhamento de policiais e outras questões, mas isso nós anunciaremos no momento em que, obviamente, isso estiver sendo feito por razões de segurança pública. Ministro, voltando ao acordo assinado hoje, como é que vai funcionar? Os egressos, eles vão procurar onde? A partir de quando começam esses cursos? Olha, a partir de agora nós já estamos desenvolvendo essa atividade, a atividade já iniciou, nós estamos lançando e formalizando algo que já está em curso. Então, a partir de agora, o Ministério da Educação e Cultura e o DPEM estarão dando as informações complementares, são atividades que já existem, nós estamos apenas ampliando o universo justamente pelo que queremos, que mais presos estudem, que mais presos tenham condições de trabalho quando saírem e que nós consigamos fazer com que efetivamente o sistema penal brasileiro cada vez mais caminhe para não ser um sistema violador de direitos, mas ser um sistema que recupera e que reintegra detentos. Vai ser feito um trabalho de conscientização, de estímulo para que eles tenham interesse em estudar? Ah, sem sombra de dúvida. Eu acho que nós estamos já em uma situação nova. A aprovação da lei que faz a remissão da pena pelo estudo é um estímulo óbvio para que os presos estudem. Então, só por isso, eu acredito que já haverá uma procura grande em relação a essa oportunidade. Portanto, acho que talvez até não seja necessário, temos um programa de incentivo, basta que o preso saiba que a pena dele se reduz. Se ele estudar, eu acho que ele procura naturalmente, mas se for necessário, desenvolvermos todas as medidas para que nós possamos atingir o nosso objetivo. Ministro, mudando um pouquinho de assunto, o Ministério da Justiça está fazendo um mapeamento junto com a AGU para possível estimar os efeitos da derrubada dos vetos no Congresso. E que andamento isso está? Se já tem alguma análise concluída em relação a isso? Nós estamos fazendo esta análise. Há situações que se acumulam há mais de 10 anos e que, portanto, envolvem situações que devem ser consideradas com bastante critério. Evidentemente, eu acredito que o Congresso Nacional e o próprio Judiciário, tendo essas informações, refletirão a respeito. Legenda Adriana Zanotto